Alô você, e aí como é que vai a família, a saúde, o trabalho, as crianças, a fé em Deus, tá bem? Obrigado, gente, eu peço que você inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ative o sininho e por favor, compartilhe o nosso programa, nos faça esse favor, essa gentileza. Esse programa, durante quase 30 anos, era pelas emissoras de TVs de Macapá no decorrer dos tempos, foi TV Mani, TV Tarumã, TV Nazaré, TV CNT, TV Tucujú, RedeTV e a partir de 2020, nós passamos em definitivo para a internet. Por quê? Porque a internet é melhor, sem comparações, é mundial, você pode ver qualquer hora, qualquer dia e qualquer lugar do mundo, entendeu? E os programas ainda ficam todos armazenados, gravados, para sempre, para a história, tá certo? Então eu lhe peço, por favor, a gentileza que você compartilhe o nosso programa, que é o nosso trabalho, a nossa obra, o nosso programa Arte TV. E quem é que não gosta também de assistir programas que mostram a nossa natureza, as nossas florestas e comunidades ribeirinhas, né? Sejam do nosso Amapá, do nosso Pará, da nossa Amazônia, é verdade? E o que tem também de amapaenses, né? Amapaenses, paraenses, espalhados por esse Brasil, por esse mundo afora, é verdade? Então, quem não gosta de assistir o programa que mostra as nossas ilhas, rios, florestas, riquezas naturais e curiosidades? E além, claro, das campanhas que nós fazemos de preservação à mãe natureza, né? De arborizar as cidades, reflorestar, construir pontos de sombra, entendeu? Que é de suma importância, não poluir, não desmatar, não fazer as queimadas e derrubadas, tá certo? Eu, na verdade, sou aqui do interior, do interiorzão do Amapá, do Pará. Não nego as minhas origens e eu gosto do meu trabalho, tá bom? Então, peço que inscrevam-se, compartilhem, ativem o sininho, tá certo? Obrigado. Vá e comente no YouTube, no Facebook, Instagram, de onde você assiste o nosso programa. E qual reportagem você gostou mais, tá certo? Obrigado, valeu. Amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel, tá certo? E que Deus nos abençoe sempre. Um abraço. Tamo junto. Arte TV, diretamente do Afuá, no Pará. Olha ele, ele de casquinho a remo aí, que isso já é raridade aí, minha gente. Olha, casquinho, é difícil já de encontrar, vai relevar a rabeta. Hoje em dia, o pessoal só quer saber de rabeta. Esse rio aqui ainda é muito bom para peixe, minha gente. Muito bom, peixinho, às vezes dá uma tartaruguinha. Olha o barulho da natureza aí, olha, olha aí. Barulho não, isso é música, música da natureza, olha. A harmonia da natureza. Aí são árvores, algumas árvores madeiras de lei, que nós temos aí palmulato, né, o Barto? Temos aí palmulato. O que mais nós temos aí? Palmulato, virola e muratinga. Andiroba. Olha, aqui ele sofria um pouco de erosão, mas parou mais. Parou, porque a correnteza diminuiu mais. Mas onde é violento na correnteza, aí é demais. E essa cordinha aqui esticada, são para colocar os matapis. Está dando para ver aí? Correto. Mais lá diantezinha, a árvore de Juru, já provei um pouquinho. Tu não trocaria essa vida para morar de vez na cidade? Não. Por quê? Porque tu não se acostuma. Acostuma, muita quentura. Olha, os matapis aqui. O sistema de vida não é bom. Olha, o matapizão aqui, minha gente. Pegar o camarãozão aqui. Aí põe o açaizão aqui. Olha, mais matapis aqui. Olha, que maravilha. Beleu. Canoazinha aqui no porto. Bate uma foto. Quero bater uma foto, faço assim. Clique. Já foi. Já fiz uma foto. Clique. Olha aqui, as malhadeiras. Aqui é só para cuidar, né? Aqui é só para fazer a manutenção, ajeitar, né? Aqui é uma 30, é o quê? Uma 25, Barton? Eu lembro desse campo aqui, gente, de antigamente. Dos bons tempos, esse campo aí. Eu lembro dele. Tempo de molecada. De uns anos atrás, quando nós estivemos aqui, aí tinha as peladinhas, né? De fim de tarde, naquele horário. Olha o casquinho, a remo ali. Aqui é uma árvore mangueira. Coqueirozão. Cocôro esse? Não, não é. Mas é bem alta. Açaizal aí em volta. Jambeiro ali. Correto? Muito bom. E aqui o pessoal atarredizona aí e tal. Não tem nada melhor. Muito bom. E os matapizão aqui, pegar o... Pegar aí o camarão. E qual é o de lagosta? É esse aqui que é o de... Pega a lagosta. E como é que está a lagosta atualmente, ô, Barton? Acabou. Pouquíssima. 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 Olha só. É muito bonito. Nossos interiores, nosso meio ambiente, nossas florestas e comunidades ribeirinhas. Obrigado. Agradecer a Deus por a gente estar fazendo o que a gente gosta, trabalhando. Obrigado a Deus, nosso patrocinador número um. Que maravilha. Pegando esse ventinhozinho maravilhoso, esse ar puro. É impagável. É impagável. E o casquinha remo, já está lá. Já está lá. Obrigado aí aos nossos patrocinadores que somam com a gente. Quero agradecer aos supermercados Santa Lúcia, em Macapá e Santana. Obrigado. Suas compras, vá lá. É bom de comprar. Supermercados Santa Lúcia presente no seu jeito de viver. Na Padre Júlio, no Santa Rita, na Claudomiro de Moraes, no Congóis, na BR, na Jovino de Noá, no Trem e também em Santana. Macapá e Santana, supermercado em Santa Lúcia. Obrigado e Domestilar. Móveis, eletro, Domestilar, Macapá, Santana, tudo por aí. Domestilar. Praticamente em cada esquina tem uma de Macapá. Lojas Domestilar. Tradição que já vem de décadas, hein? Obrigado aí a Domestilar pelo apoio cultural, as nossas viagens, pelo coração do Amapá, do Pará. As nossas reportagens, documentários, campanhas de preservação, a mãe natureza. Entendeu? Tantos são os lugares. Aí, não é verdade? Olha aí. Bacana. Aqui tem que descer com calma. Bastante tranquilidade. Olha só. Beleza do Rio. Olha só. Muito bom. Onde eu estou? Estão perguntando aqui onde eu estou. Estou no... Bem, estamos no Afuá, no Pará, Ilha de Marajó. Tomar cuidado aqui. Na hora de descer aqui todo... Todo cuidado é pouco, hein? É. Posto Gol é Ipiranga. É qualidade. É bom atendimento. É tradição que já vem de pai para filho. É Posto Gol. Em Macapá é Posto Gol. E em Santana é Posto Machado, hein? Agradecer pelo apoio cultural, pelas nossas reportagens, campanhas de preservação à mãe natureza. Quando você precisar de um combustível de qualidade, bom preço, atendimento e de procedência, bandeira Ipiranga, Posto Gol. Posto Gol. Você tem ali na rodovia JK, tem na Lagoa, correto? E tem no Pacoval também. Ali na Avenida São Paulo. Pensou em combustível de qualidade, procedência, Posto Gol em Macapá e Posto Machado em Santana.